Acontece entre os dias 11 e 14 de novembro, na Reitoria da UFPR e na UNESPAR, o segundo seminário de Mulheres na História, nas Artes e na Literatura. Promovido pelo Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, o evento tem por objetivo abordar de forma interdisciplinar e plural a presença das mulheres nessas diferentes áreas, e conta com mesas redondas, apresentação de comunicações e palestras, que reúnem alunas e pesquisadoras de diferentes estados e instituições. Tudo acaba se comunicando, você tem que dar espaço para essas mulheres falarem, para fazer pesquisas também de mulheres, para não ter só um vetor de um homem fazendo análises sobre mulheres. Então a gente quer expandir isso, quer também trazer um evento interdisciplinar. As inscrições foram feitas online, mas quem não conseguiu realizar as inscrições, no caso, para ouvinte. É só você chegar no evento e a gente faz a inscrição na hora e não tem problema.